Zeus é o principal deus da mitologia grega e é considerado o deus dos deuses na Grécia Antiga. Segundo a crença dos antigos gregos, Zeus morava no Monte Olimpo. De lá, ele governava tudo o que acontecia na Terra e com os mortais. Zeus também era conhecido como o deus do trovão e dos céus. Nas pinturas, é comumente representado de pé ao lado de um raio. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer os sete principais filhos dele. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou falar sobre os sete filhos de Zeus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e clique no gostei. Então, bora pro vídeo. Hércules é um herói da mitologia greco-romana, um semideus, filho de Zeus com a mortal Alquimena. Ele é conhecido por uma força incomum e pelos doze trabalhos que ele fez para se redimir de ter matado sua mulher e seus filhos em um ato de loucura causado pela deusa Hera. Foi uma das divindades principais da mitologia greco-romana. Um dos principais deuses olímpicos, filho de Zeus e Leto, irmão gêmeo de Artemis, possuía muitos atributos e funções. Depois de Zeus, era o mais influente e venerado de todos os deuses da antiguidade clássica. Apolo era sinônimo de luz física e espiritual. Era tido como eternamente jovem e de beleza sem igual entre os deuses. Artemis, deusa da vida selvagem e da caça, era irmã gêmea de Apolo e ajudou no parto do irmão. Desde cedo, Hermes demonstrou suas incríveis habilidades divinas. Hermes era o veloz mensageiro do deus do Olimpo. Foi o patrono dos viajantes, comerciantes e também dos ladrões e dos mentirosos. Um nato conversador, descuidado de tudo, sempre pronto a cooperar, desempenhava um papel muito importante no Olimpo e na Terra. Possuía várias atribuições devido a sua agilidade física e mental. Ele era filho de Zeus e Anifa Maia. Persephone é a deusa do submundo na mitologia grega. Também é considerada a deusa da agricultura, das estações, das flores, dos frutos, das ervas e da fertilidade. Na mitologia romana, ela é chamada de Proserpina e ela é filha de Zeus com Demérito. Dionísio ensinou o homem a cultivar os vinhedos e tornou-se o deus do vinho e da embriaguez. Patrocinava as festas e as comemorações com luxúria. Dionísio, também chamado de Baco, era sempre representado com folhas de parreira e caixas de uva, adornando a cabeça. Muitas vezes tinha atitudes debochadas, languidas e até mesmo efeminadas, o que fazia um perfeito conjunto com as peles de felinos que gostava de usar. Ele era filho de Zeus e Semele. Perseu, na mitologia grega, é um semideus conhecido por ser fundador da mítica cidade e estado de Micenas. Meu irmão de Hércules e patrono tanto da casa real de Peseu como da dinastia Pessênica, tendo sido ancestral, segundo a mitologia dos imperadores da Péssia e famoso por ter decapitado a Gorgona Medusa, monstro que transformava em pedra qualquer um que olhasse em seus olhos, era filho de Zeus e Danai. Quando tinha 11 anos, foi raptada pelo herói Teseu, mas seus irmãos, Castor e Polos, a levaram de volta à Esparta. Possuía a reputação de mulher mais bonita do mundo, e isso despertava a inveja em Hera, mulher de Zeus. E ela era filho de Zeus e Iruopa. Então galera, o que vocês acharam sobre esses filhos de Zeus? Deixem aí nos comentários. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!